Você vai deixar a porta aberta Você sabe ficar disfarçando pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do baileiro, no invasão do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite, tô aí em conto daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do baileiro, no invasão do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Vou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Vamos, filha Isso é barato É barato Pra fazer amor com você Independente de minha noite ou não Não